Olá, eu sou Celso André, sou ator, e gostaria de conversar com vocês sobre a minha experiência com a fã-ondiologia. Como ator, eu acho fundamental o trabalho do fã-ondiólogo, por alguns motivos. Primeiro, eu vou conversar sobre a saúde do ator, a saúde vocal do ator, que é muito importante, principalmente o ator de teatro, que está em cena, no estado de ensaio, e tem uso, muitas vezes, da voz, não no seu registro normal, mas no seu registro cotidiano. E o fã-ondiólogo auxilia e colabora muito para que esse uso da voz seja protegida de danos futuros, ou de lesões nas peres vocais, ou enfim. E possa guardar a saúde dessa voz para o uso profissional da gente. Então, além da saúde vocal, existe também a expressão da voz. A voz é usada no ofício como a gente precisa usar, que é através das personagens. O ator nada mais é que um contador de história, a gente entra em cena para contar uma história. Temos um personagem, temos uma dramaturgia, temos um personagem, através dessa dramaturgia e desse personagem, nós contamos uma história. Essa história pode ser contada de diversas formas. pessoas. Quem decide isso é o diretor. Qual é o caminho que essa história vai ser levada para o palco? A partir desse senso, desse encontro do diretor com os atores que vão encenar essa história, o caminho que o diretor deseja que a gente leve essa história, a gente parte um trabalho individual, que é desenvolver o personagem ao qual buscar dentro dessa linguagem pré-estabelecida, pela direção. E quando a gente começa a criar o personagem, a primeira coisa que a gente pensa é como esse personagem vai se comunicar. E aí a comunicação desse personagem se faz necessário e isso é através, exatamente, da vótica, de diálogo, através do drama, que é o gênero que a gente está trabalhando. O fono de diálogo aí entra para enriquecer, para somar esse trabalho de criação. Por quê? Porque através de um conhecimento que a gente nos passa do nosso aparelho falador, de como a gente pode explorar esse aparelho, as diversas nuances que esse aparelho pode nos fornecer. Porque às vezes a gente tem, mas a gente não tem conhecimento. Às vezes a gente faz de forma instintiva, mas a gente não tem total domínio disso. Porque somos artistas, não somos fono de óculos. O fono de óculos estuda esse aparelho, ele é especialista dentro desse aparelho. e ele tem o conhecimento para dizer, olha, vou falar com a sua voz mais para cá, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo. E traz uma coloração, uma qualidade para essa voz, de uma forma, enfim, única, muito bacana. e que às vezes a gente vai ficar horas dentro de uma sala de ensaio e a gente não consegue expressar determinadas emoções justamente por um simples não conhecimento de onde colocar aquela voz. Às vezes o diólogo pode estar para cima e aquilo e eu posso falar o texto aqui, às vezes eu posso falar o texto aqui e eu posso fazer, enfim, mil coisas com a voz e o fono de óculos pode através do conhecimento da linguagem do espetáculo, através do conhecimento do trabalho desse ator, somando o seu conhecimento, né, da sua funçãoidade, que é a fundiologia, é indicar e orientar o artista para que ele use da melhor forma a sua voz, não só da forma mais expressiva, mas também da forma mais cuidadosa para que ele não se machuque e para que esse aparelho possa estar apto a toda noite expressar aquela história da melhor forma possível. é importante frisar isso toda noite, porque é justamente o desgaste da voz na nossa profissão que é o mais preocupante. se eu faço um espetáculo em que a personagem precisa gritar, precisa se emocionar, precisa chorar, precisa cantar, ela precisa até mesmo ficar em silêncio, e o silêncio também é muito difícil, porque a cabeça não para de pensar, então o filme é da mesma forma, e fazer isso toda noite repetitivamente pode trazer um desgaste que uma pessoa que não é artista, que não é artista sempre, né, do teatro, não teria e a gente tem. e é aí que o fundo de óculos entra para nos proteger, para nos auxiliar no trabalho de criação, na composição do personagem, na estética da voz, para que a voz possa expressar aquele personagem, com a idade que ele precisa ter, com a qualidade que o diretor nos orienta, para que ele possa ser pleno em cena, e com conhecimento muito específico. Eu acho fundamental, acho que qualquer ator deveria fazer fundiologia, não só pela sua saúde vocal, mas também para conhecer melhor o seu aparelho de trabalho, que é a voz. Eu faço fundiologia com Reinaldo Lopes e eu trabalho com ele. Eu tinha uma experiência enriquecedora que foi um espetáculo As Mulheres de Branco, em que eu fazia três personagens, e fazia eu mesmo, fazendo com as três, porque eu não tinha uma composição específica, então eu precisava de uma sutileza ao mesmo tempo, de um conhecimento muito bacana do uso do vocal, para que aquilo não ficasse nem exagerável, nem ao mesmo tempo pobre, e foi um trabalho muito bacana, muito bonito, e o resultado era os aplausos toda noite que eu tinha, e ele fez parte dessa equipe e contribuiu muito. Então, a partir dessa experiência, eu acho que para o meu trabalho de ator, é fundamental para fundiologia.